Ressalto aos senhores deputados e deputadas que nós só estamos a votar nesse projeto as emendas rejeitadas no texto da Câmara ou encaminhadas pelo Senado acrescidas ao texto da Câmara. O texto comum desse projeto já aprovado pela Câmara e pelo Senado não estão sob discussão nem votação. Em votação as emendas de número 1, 2 e 4. O pessoal está falando que a gente votou pela taxação das comprinhas aí pela internet. Não é verdade, eu sou contra, não sou a favor a isso, tá? O que teve a votação ontem foi de emendas. O projeto já tinha sido aprovado na Câmara, num afogadilho, empurrando todo mundo e o pessoal nem teve tempo de reagir e depois foi aprovado no Senado. Ontem teve aprovação apenas de emendas que tentavam diminuir o dano da situação. Então, essas emendas sendo aprovadas ou reprovadas não mudaria a aprovação do projeto. Inclusive, quero mostrar para você que todos os partidos, todos, todos os partidos votaram e orientaram a favor dessas emendas aqui no plenário da Câmara Federal. Eles orientaram para que essas emendas reduzissem o dano do projeto inicial. Quem está dizendo que a bancada de Mato Grosso votou a favor desse projeto é uma mentira. A bancada não votou a favor do projeto. Votou pelas emendas para diminuir os danos e os estragos causados pelo projeto.